A CIDADE NO BRASIL 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 Os olhos tão negros que de repente te hablan e te llevan a outro mundo onde não existem os miedos e o rencor é um sussurro. Casi nada é respeitado e o amor é um esclavo, onde o alma de Vinaima é o tesouro apreciado. Vinaima, ela será Vinaima, a que te rouba o coração que nunca acerta a uno, pero viene e te abraza. Vinaima, sempre Vinaima, a que por su morenia era a morenia e me enamorará. Donde quiera, donde quiera el mar, eu me vou contigo, onde o aire me lleve, onde tu me manda, eu me vou sin peligro. Donde quiera, onde quiera el mar, eu me vou contigo. Donde quiera, onde quiera el mar, eu me vou contigo. Donde o aire me lleve, onde tu me manda, eu me vou sin peligro. Donde quiera, onde quiera el mar, eu me vou, eu me vou contigo. Donde quiera, onde quiera el mar, eu me vou contigo. Donde quiera, onde quiera el mar, eu me vou contigo. E aí 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 E aí